Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de JALS! Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Estamos aqui gravando mais episódios de bingo de aleatórios. Você também vá na descrição aí no YouTube e gere sua cartela de bingo Para quem não conhece, bingo é um jogo de velho Onde você sorteia ali pedrinhas e você marca na sua cartela E quem fizer aí uma coluna ou uma linha ganha o bingo É meio que um sorteio interativo, né? E aqui nós temos características muito comuns Dos gordão verde que a gente vê aí nas partidas Já tomou bala por aqui o Márcio ASMR Entrou ali o vagabundinho, tá esperando pra dar coronhada É o Márcio ASMR na coronhada Tomou uma dosada na... Morreu para o Zika do Rolê Então só pra deixar muito claro aqui Nós temos na nossa cartela gerada aleatoriamente Usou o tratante Boludo Usou o traçante, né? Tratante não Boludo Manito e o cego Man Nome exótico, Zika do Rolê Já marquei aqui, ó Anda com a mira baixa Nenext com Covid Zé Moitinha Arma da Relokit Vante triplo Free a gente marca porque é free No meio tá todo mundo, né? Que é ali um goringuinha, né? Pauzinhos não usando stun Vez gol Completou o contrato Flash explosiva Que é o flash do Rambo, né? Não passa a placa Sobreviveu caçada Mirou o dia de fechado Namorando o mercadinho Morreu porque é rizinho aqui Que tava de metralhadora leve ao longe Acabou eliminando O Zika do Rolê E até o momento Nada novo sob o sol Nem era metralhadora leve Era em M2 Né? Esse rifle de assalto tão Glorioso e louvado pela comunidade Nós estamos no modo estímulos, né? Olha esse esprezinho aqui É em M2 É difícil de controlar Sem nenhum attachment, né? Mas acaba conectando ali No Master M O tiro pelo glúteo, né? Entrou pela bunda Fez um buraco ali No meio das nádegas Ou já tinha, não sei E acabou varando O vagabundinho Já tem dois abates O QRC Claramente um jogador valente De Code War Sony Lembrando que como está escrito Ali no cantinho, queridos Nós vamos trocar De plataforma de live, tá? Infelizmente Eu acho que vai sair até um vídeo Sobre isso, né? Um vídeo completo aí Falando sobre as mudanças De monetização da Twitch Foi a minha casa Durante cinco anos, né? Eu me identifico muito mais Como streamer Do que como youtuber Infelizmente a plataforma Não nos dá mais condições De monetizar o nosso trabalho Bem Então a gente vai pra Trovo Quem puder seguir lá Na trovo.live Barra jogue como um ogro Eu agradeço De coração Beleza? QRZ puxou mais um kill Por aqui Vai rotacionando Na região da train station E abatendo Um por um Ele que é sacana, hein? Tem esse rifle aqui É uma suíça Com uma Uma mira, né? Um scope Que dá ali Inclusive A medição da distância Recarrega a sua Metralhadora leve E tem dinheiro Esse é o estímulo Não sei se ele vai Comprar o loadout Se ele comprar o loadout Fica vulnerável Com o tempo sem dinheiro Ali, sem a possibilidade De voltar para o jogo O QRZ Vocês acham que o modo Iron Trials Vai permanecer No No COD Vanguard Eu acho que eles vão Aumentar mais o TTK Vai ser uma temporada Diferente, velho De Warzone Aí vai ser God Ele dá muito slide cancel, né? Se tiver slide cancel Na sua cartelinha Tem o menor indicativo Aqui que tem gente por perto Mas Solo é isso, né? Pessoa distrai E toma uma rasgada no aberto Tem dinheiro QRZ Já pode fazer a sua rotação E procurar o seu loadout Ele que luteia pra caramba Agora sim uma caçada E olha que eu tenho ali No meu bingo, hein? Completou o contrato Vai checando aí No seu bingo também Se você tem possibilidades De marcar mais pontos Afinal de contas Esse bingo vale um Tá valendo um beijinho do Ogro Tá valendo Dormir abraçadinho com o Ogro Você vem no Discord E você fala assim Ogro, ganhei o bingo E aí a gente marca Tá, bebê? Ó, o glorioso Zen19 falou aqui Marca aí, Ogro Porra, usou a compra Eu tenho que marcar Porque a galera fica aqui Eu fico prestando atenção no chat Aí eu fico prestando atenção no jogo Tem que marcar, tem que marcar E eu esqueço de marcar Mas isso aí é todo episódio Todo episódio eu esqueço de marcar O pessoal do YouTube me xinga Fala assim Pô, Ogro, burrão, hein? Não marca o bingo Marca o bingo, porra Você não falou que era o bingo? Marca o seu aí Senão, pessoal Você vai acabar perdendo o bingo A possibilidade de vencer o chat Já venci várias vezes, né? Toda vez eu faço o bingo É maravilhoso, né? O pessoal fala que eu roubo É uma grande mentira E o QRZ segue aqui Achando muita grana Já puxou o loadout Tem ali o glorioso Mais uma caixinha à sua frente, né? Uma Mac10s na sua mãe E também desse secundário Máscarazinha por aqui Será que corre em direção à caixa E pega, por exemplo, um Ghost? Não, vai em direção à caçada Não quer saber Ali é a Hanset No lanche Gosto muito da Hanset Gosto Inclusive, depois dessas últimas Modificações Que bom que a Hanset Voltou a ver jogo Ele anda com a Mac10 puxada, hein? Exótico Viu ali, correndo Arrose no aberto Vem um sprayzinho Claramente Um jogador do controlão Ele que leva o Kleber Pescador de base Já estava detectando A presença do inimigo Com suas anteninhas de vinil Acabou Levando de base O Kleber Pescador Eu confesso a vocês Que acho muito gostoso Quando uma Rose Toma essa rasgada no aberto Mas eu achei que ele Ligeiramente ali Ele deu um Como é que se chama? Uma vesgada, né? Então eu vou marcar aqui, ó Vesgou Ele deu uma vesgada Ele deu uma vesgada Não veio? Deu uma vesgada Deu, deu, deu Olha lá Anda com a mira baixa A gente pode marcar também Anda com a mira baixa Tá bem embaixo Que é coisa de Vator Royale também, né? Tá usando Stun? Tá usando Stun Estrategista Mirou de olho fechado Posso marcar Mirou de olho fechado também, né? E tem uma sniperzinha aqui A Suíça tá com sai, né? Sai aquelas adagas Que tão bugadas E te dão o glorioso Deadly Silence infinito Completou o contrato Galera tá tudo aqui, ó Tá tudo Como é que se chama? X9 Pera, essa não é Essa é a Essa não é a Suíça Essa é a Carzinha, né? Essa é a mira da Carzinha Meu Deus Vamos lá, QRZ Ele que já tá com 4 abates Ah, é ficar na partida Ficou, é ficar na partida Entra a mirada por aqui O vagabundinho QRZ Claramente o jogador de PC Quem falou que joga no console Não sabe nada Não sabe absolutamente nada Ó Ele olha Ele olha Uh, subindo escada Olhou, mas não olhou o suficiente Tomou uma rasgada do Cedras O Cedras que estava posicionado ali atrás Acabou te dando uma rasgada no aberto Ele que escutava ali os barulhitos Ih, namorando o Luth Namorando o Luth Namorando o Luth Namorando... Meu Deus do céu Pegou a M3 E o Cego Man Não viu o inimigo Marquei o Cego Man Ah, Ogro Mas não é assim Você não pode marcar Eu... Bingo, é meu Posso roubar a vontade Cedras na sua tela Ele que fica na banheirinha do Gugu Claramente o estrategista Estrategista Pra não falar outra coisa E vai ficar aí, ó Vai ficar aí, ó Olha que beleza E a galera tá falando que ele é controlão, ó Ele é claramente controlão, ó A galera tá falando aqui, ó Vou até entregar pra vocês Que foi o Junk Lock Aquela bala O Cedras conecta, hein Já tava vendo a troca ali Entre dois meliantes E os vagabundos Em cima das torres gíneas Olha essa bala É sua, Cedrax É a sua, Cedras Eu acredito Vai ali pela esquerda Olha a bala E o fotógrafo, men E o fotógrafo Cadê a bala? Cadê o disparo? Não tem problema se você errar Mas tenta pelo menos, Cedrax Ele vem pra cá Pega novamente a Mach 10 E a mecânica do jogador É incrível, né A mecânica A velocidade com que ele se move A velocidade com que ele Toma as decisões É É Contagiante Eu quero saber Quando eu forço um bocejo Assim, vocês bocejam também? Vocês bocejaram aí na casa de vocês? Isso é maravilhoso, tá? Ó, vou marcar aqui A FK na partida Que isso aí pra mim A FK na partida Ah, Ogro Mas isso aí não é a minha A FK na partida Mas o Bingo é meu E eu roubo o que o senhor quiser E aí pronto Aí fica na partida Ali falta É, usou traçante Morreu com o Kistrick na mão Arma da Hello Kitty Ah, essa camuflagem é bem Hello Kitty, né? Aquela lá da M13 lá bem Deixa eu ver Essa aí, ó Colorida Ah, não é tanto não Tem que ser mais rosinha Mais laranjada Né? Uma coisa diferente Opa! Radazinho pegou É agora, Cedrax Você já viu o cara Ele vai passar o radar de novo Tá parado Vai lá, Cedrax É a sua chance, Cedrax É a sua chance Tá ali, ó Tá ali, ó Vendido É a sua chance Meu Deus do céu Se eu não tivesse marcado o vesgado É, e o cego man Mirou de olho fechado Meu Deus do céu Cedrax Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha isso Cedrax 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 tá superando o Luigi, hein? Tá de parabéns, Cedrax Tá de parabéns Que spray horroroso Tentando varar por ali O Cedrax Cadamente chitado, hein? Claramente chitado, errou uma granada Que? Tá na mágica, Cedrax Tá na mágica Velho, claramente Essa Centex pegou Olha ali Tá vendo ali A mancha da explosão? A mancha da explosão Pegou na telha Do outro lado Do lado exterior E matou o cara dentro Ah Vocês vão falar Que o Warzone é bugado Vocês vão falar Que o Warzone é bugado Vocês vão falar pra mim Que o Warzone é bugado Eu que jogo desde o beta Joguei todas as temporadas Vou falar pra mim Que o Warzone buga Nunca peguei um bug no jogo? Nunca peguei um bug no jogo Que mentira Cedrax Com spray Tiro livre Na Mac 10 Entrou o vagabundinho Tem disparos por ali É de cima do telhado Rotaciona o Cedrax Se esconde É o que ele faz melhor, aliás É um covarde É um animal de tetas Ah, Cedrax Você tá de sacanagem comigo, né? Ah, galera Você tem que jogar jogo de esconde-esconde Tem que jogar jogo de fazer casinha Minecraft Qual o outro jogo que faz casinha O Fortnite faz casinha Ah, se fosse Fortnite ali Ele já tinha construído um prédio já Pelo amor de Deus, Cedrax Ah, é um cagão Se você tiver aí no seu mingo aí Aqui, ó Esse aqui faz até Até eco na cueca, ó Aquele peidinho Que tá pesado Cara, pelo amor de Deus E aí eu É por isso que eu não gosto de jogar jogo solo, velho Jogo solo não É modo solo Olha o sprayzinho do Cedrax, hein? Eu não vou nem comentar isso que eu acabei de ver, velho Meus olhos sangram Ai, meus olhos sangram Ai, 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 ai Meu Deus do céu Nem o pior do pior do pior dos sprays Que você já deu na sua vida É tão ruim quanto o spray do Cedrax Isso atropela Meu Deus do céu Passou vagabundinho Vem de brando É o Dominique Toretto ali Dominique Toretto Paul Walker Droga é o Brian Passou longe, né? Poderia ter levado o Cedrax Meu Deus Já sei o que está faltando Seria Cedrax O vencedor desta queda Seria, seria, seria Cedrax, é você, Cedrax Você é o escolhido Eu torço pra você O excelente jogador habilidoso Cedrax Cedrax, o melhor O orzoneiro do Brasil Vai, Cedrax, que é sua Escreve o seu nome na história Cedrax Cedrax Mr. M Apoiou a arma Cara, é uma das piores Eu acho que é a pior mira Que a gente já viu Nesse Warzone aqui, hein, velho Olha, olha só Você sabe que eu não gosto de falar da vida dos outros, né? Mas esse menino aí, o Cedrax Andam usando droga, né? Dá pra ver que a visão dele não tá em, não tá em ordem Você sabe que eu não gosto de fofoca, né? Mas a Lurdinha Irmã da Márcia Amiga da Vera Me contou que Cedrax Que viu esse Cedrax Andando com os meninos que usam droga Tá bom? Você sabe que eu não gosto de falar da vida dos outros, né? Tá ali, tá na escada, Cedrax Vai que é sua Jogou a concursiva Com concursiva não tem jeito de errar, hein, Cedrax Outra concursiva Tá bem inseguro, Cedrax Sendo que o vagabundinho ainda está lá marcando a escada Vai, Cedrax Jogou a faquinha, tomou no peito Perdeu todas as placas de colete Vai, Cedrax, que é sua Vai, Cedrax, que é sua Ele dando aqui aquele spray de tiro livre Passa a placa de colete e não cura nada Beleza, Cedrax Vamos contigo, você é um brasileirinho Não desiste Você é valente Vai, Cedrax Pensou que passou a placa de colete e só recuperou dois de vida Ou dois de placa, né? No caso, armadura Cedrax Não está escutando mais nada Está inseguro Se esconde no banheiro porque é um Cagão Meu Deus do céu Seria, Cedrax, o pior aleatório que a gente já expectou Namorou o Lute ali no chão Pegou Eu queria mais bingo aqui com, sei lá, vesgou alguma coisa Porque puta merda, hein, Mel? Olha só o sprayzinho, Cedrax Viu o vagabundo? Agora sim tem vantagem É um dozeiro Cedrax Cedrax O Eduata Acabou sendo eliminado Estou mostrando aqui o Life para vocês Agora me avisaram aqui que o Life estava zoado Por causa do negócio da Trovo O Eduata Da Icusa Um dozeiro Os dois ali se abraçaram Estavam muito próximos uns dos outros O nosso Cedrax Errando todos os tiros De tiro livre Com a sua Macdezes O Eduata Com a sua dozeira Errando também todas as balas Incrível, né? E aqui ele recarrega A Galo 12 Claramente um dependente químico De Galo 12 Eduata Tem a sua C58 De secundária Vai para cima do caminho Nossa, mas passou muito perto Mas se eu passo perto assim Eu sou derrubado, né? Blizzard, entretenimentos Activision, Ravensoft É tão difícil de saber Quem é responsável pelo jogo São tantos, né? Nem o caminhão mais uma vez Desceu o vagabundinho Ali Pedro e Bino Dali, Dali, Dali Dali, Dali, Dali Dali, Dali Já aprendi também Linguagem de dozeiro De dozeiro? Não, de louzeiro esses dias, tá? Dali, Dali, Dali Chesk do Bresk Vai para cima na doze Acabou sendo varado pelo Rocket E eliminado da partida Dali, Dali, Dali Chesk do Bresk Do Belesk Bresk É isso aí Essas linguagens de dozeiro aí Tá moios Tá moios Tá troios Tá Pula por aqui O Rocket Continua Ele que tem Uma gloriosa MP5 Cold War E uma AK-47 Também do Cold War Puxa e pega Beleza Tá de parabéns Uma bela manobra Abriu o baú Não conseguiu pegar o loot Ele que tem Airstrike, né? Um ataque aéreo Se ele morre com o ataque aéreo na mão Eu marco aqui O morreu com que o streak na mão Fico mais próximo da minha vitória, hein? Eu que venço sempre Marca por aqui É o Rocket Um grande marcador O porteiro da safe O porteiro da zona Precisa sair daí o vagabundinho Vou morrer pro gás, hein? Tá ali Correndo no aberto Vai Rocket que é sua Morreu pro gás Era um disparo Que você precisava, Rocket Um disparo apenas Tem dois vagabundinhos Três correndo A direita tinha um Atrás da pedra tem outro Vai Rocket que é sua Ele que já tem oito abates Vai em busca do nono É o cowboy por aqui Passou O cowboy que é a skin do monstrão A skin do stolen Passa pela direita Aí sim Nossa Conseguiu derrubar o Nagato Foi stunado Na sequência Essa concursiva Que pegou full Né? Ele que tá de máscara Ele que passa as placas Por aqui Se esconde um pouco Tem caçado nas costas Vagabundo Passando mal aqui Nossa Tem muita gente nas costas Porque ele passou de carro lá Ele viu a quantidade de O meu Game Sense Tá pitando pra lá Tá pitando P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p Né? Minhas anteninhas de vinil Detectando a presença do inimigo Eu já usei essa referência hoje Quem conhece esse Apolim Conhece É da minha época Tamo junto Ó o vagabundinho na sua frente Vai Rocket Já levou o QRZ A gente já Expectou o QRZ durante essa queda, tira também o convite. Convite 19. Convite 19 da partida. Décimo primeiro kill, o Rocket. E ele que desconectou da partida, que é isso. Ô, ô, alô. Aí não. Alô, Activision. Alô, Activision. Alô. Eu caí? Não. Ah. Ah. Galera, eu tava com certeza que a gente ia expectar o vencedor da partida. Eu tava com aquela sensação. Quantas vezes a gente tem essa sensação e a gente não vê exatamente o vencedor da partida? Meu bingo tava bem, a partida tava legal, chateado. Chateado. Warzone com problema de conexão? Não. Nunca aconteceu, né? Isso aqui, claramente, ó, o senhor Activision percebeu que a gente tava gravando, percebeu o sucesso do quadro, provavelmente ele tava marcando o próprio bingo dele e tava perdendo, se revoltou e derrubou a gente. Fica a denúncia. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias. Quase que eu falei tweet, né? Não, mas a gente vai pra trovo. Trovo.live.jogicomoogro. Um beijo do ogro no nosso conteúdo. É diferente. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma